Xerê para, Xerê Ó o chinelo Xerê, para, para Xerê, para Xerê Ó o chinelo, vai Xerê Para Xerê E aí, Fael, detona Para isso, parou? Esse cachorro é engraçado do palo com esse negócio Eu vou chamar o carinho pra esse cachorro aí Ei, cachorro Esse cachorro todo dia é minha cunha, meu rapaz Xerê, Xerê, Xerê Quando eu mando você obedece, Xerê Xerê com no chão Xerê, Xerê Xerê, Xerê Xerê, Xerê 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 Xerecon no chão, Xerecon subindo, Xerecon no chão, Xerecon subindo, Xerecon no chão Vai Xere, vai Xere, Xere, vai Xere, vai Xere, vai Xere, vai Xere, vai Xere, vai Xere Pensex, olha que é da hora, pega as piranha, depois ele joga fora Xere, Xere, vai Xere, 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 vcora Xere, vai Xere 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx